Boa noite, eu vim aqui, né, tô querendo saber se não vou atualizar a lista dos curados aqui em Fernando de Noronha. Desde o dia 24 de março, como todo mundo já sabe, eu já comecei a sentir sintomas do Covid-19 e após 7 dias só vieram fazer o exame aqui no dia 31 de março. Depois de dois dias, dia 1 e dia 2, quando vieram no dia 3, a vigilância veio na minha casa já com o resultado impresso do exame e deu positivo pro Covid-19, né, cumpri a quarentena, cumpri o isolamento que eles fizeram, tudo direitinho, sem sair de casa, desde o dia 22 de março. No dia 14 de abril, né, na terça-feira, eles vieram aqui e fizeram o exame novamente, né, aquele que coloca o contonete no nariz, tira um pouco da saliva da boca e hoje já faz 3 dias e até agora eles não sabem o resultado, né, eles não informam o resultado e hoje eles vieram aqui pela manhã, fez o teste rápido, né, que é 15 minutinhos e a gente já sabe se já tá com Covid-19 ou não e se já tá imune. O meu testou, e como de outras pessoas também, que eu não vou dizer o nome, testou negativo pro coronavírus. É tanto que a vigilância me liberou pra sair de casa, pra mim ir no mercado, até o novo decreto do administrador, né, de segunda-feira ninguém sair de casa, continuar em isolamento. E mesmo assim, hoje ainda, a Noronha Oficial informou uma nota, né, que apenas ainda tem um recuperado, mas não tem apenas um recuperado, tem muito mais recuperado, né, e diminuiu a quantidade de curados ou de gente que tá com Covid-19. Só que eles não informam isso, não falam nada pra gente e nem pra população, né, pra todo mundo pensar que tem essa quantidade toda de gente que tá com Covid-19. E tô no aguardo, né, esperando que eles informem que a gente já está curado, não é apenas...